Infelizmente, o número de mulheres que vem passando pela menopausa precoce tem aumentado muito nos últimos 10 anos. E eu tenho um dado curioso aqui na ginecologia emocional, onde eu observo que a maior parte das mulheres que eu atendo aqui, que eu recebo, que vem para os cursos ou como pacientes e que tiveram a menopausa precoce, moram fora do Brasil. São expatriadas. Isso tem relação com a psicossomática dos ovários, que a gente vai conversar hoje. Então, o nosso assunto do bate-papo ao vivo de hoje é um assunto urgente, cuidadoso, que infelizmente tem crescido muito no Brasil, que é a menopausa precoce. Parar de ciclar, parar de menstruar naturalmente para a medicina sem causa aparente, a não ser os ovários não estarem trabalhando mais, com uma idade inferior a 40 anos. Dos 40 aos 45, se entrou na menopausa mesmo, já é precoce. Lembrando que menopausa e climatério são coisas diferentes, eu vou explicar aqui hoje. Então, sejam bem-vindas, todas vocês que estão entrando aqui. Boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem não almoçou ainda. De segunda a sexta, eu sempre estou aqui meio dia e meia, com um bate-papo ao vivo. Mas, às sextas-feiras, eu faço perguntas e respostas ao vivo. É o dia que eu estou aqui só para tirar dúvidas, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Esse assunto menopausa precoce é um assunto muito alarmante quando a gente começa a pensar, quando a gente tem uma visão do que significa parar de menstruar naturalmente e ter decretado uma menopausa precoce. No olhar psicossomático, aqui na ginecologia emocional, por acompanhar estudos de caso, perfis de mulheres que passaram por uma menopausa precoce, naturalmente, porque tem mulheres que fazem esterectomia ou retiram os ovários, e aí acontece, pode acontecer uma menopausa precoce, mas a gente sabe a causa, né? Foi cirúrgica, foi retirada ali uma glândula, um ovário, né? Ou mesmo uma esterectomia, que é o útero, e por conta disso ela deixou de produzir os óvulos de ovular e aí se torna a menopausa precoce. O que eu estou falando é uma mulher jovem, né? Com menos de 40 anos, que parou de menstruar sem nenhuma cirurgia, sem uma menopausa forçada química, que em alguns casos pode acontecer, tá? Eu estou falando aqui de casos assim, Karine, eu com 34 anos parei de menstruar a menopausa precoce, ninguém sabe explicar o que foi, né? Eu ouço muito isso de mulheres que moram fora do Brasil, e a explicação para isso também tem a ver com o princípio de qual é o símbolo dos ovários dentro da psicossomática. Então, para quem está aqui e nunca me ouviu falar de ovários, ou o que os ovários significam, nunca viu nenhum post, por exemplo, Os ovários, eles simbolizam a nossa capacidade de criar, de criação, criatividade. Essa energia, essa característica, ela é muito feminina. Ela é vista, quando a gente vai separar, nesse universo aqui de atuação, o que são características femininas e quais são as masculinas, a parte de criação e criatividade é uma característica muito feminina, da energia feminina. Porém, é importante lembrar que você tendo nascido com pênis ou com vulva, você tem as duas energias em si, tá? Acontece que num corpo com sistema ginecológico, que possui ovários, útero, vagina e vulva, A psicossomática apresenta que os ovários é que vão somatizar dores de uma mulher que está tolhida nas suas realizações. Por que que eu digo tolhida nas suas realizações? Porque como criar criatividade e manifestar essas criações é uma característica muito feminina? Uma mulher que não está se realizando, que não está com alegria de viver, que não está colocando seus dons e talentos para fluir, mas assim, num nível muito punk, tá? De se sentir bloqueada, descontente, infeliz, vai somatizar esses sentimentos e sensações da vida dela, no corpo dela, especialmente nos ovários. E aqui já fica um ponto de alerta. Deixa eu colocar aqui qual é o assunto de hoje, né? Eu tenho esquecido. Peraí, gente. Menopausa precoce. Tá? Mas eu vou falar de ovários. Então, você pode falar, esse assunto não me interessa, mas fica aqui porque eu vou falar muita coisa de ovário e todo mundo um dia tem problema com ovulação, algum cisto, algum teratoma, anovulação, dificuldade para engravidar e tudo isso é ovário. Então, por isso que é importante. Então, quando a gente se sente muito tolhida, bloqueada, já está infeliz, arrastando uma vida, sem colocar os dons, talentos, a criatividade, a alegria de viver, é óbvio que a gente vai ficar doente. E o primeiro lugar que a gente vai ficar doente é no nosso emocional, no nosso psicológico. Só esse quadro já traria uma depressão, não é isso? Pensem bem. Só que como se trata de uma manifestação feminina que não está acontecendo, o corpo vai falar através dos ovários especificamente. Então, o ponto de alerta que eu ia deixar aqui, parei para escrever o tema, é quando você começa com uma dor no período fértil, que é chamada dor da ovulação, desconforto no meio do ciclo, como vocês podem dizer, que seria o período fértil, isso já pode indicar alguma doença pré-existente de ovário, que tem a ver com esse princípio. Então, o importante é o médico, tá? Se você não está ovulando, mas ainda não foi decretada a menopausa precoce, observe se essas características, esse cenário que estou colocando, faz sentido na sua vida, porque está em tempo de mudar. O corpo está pedindo uma mudança, se ainda não foi decretada a menopausa. Eu já vi casos de mulheres que tiveram decretada uma menopausa precoce antes dos 40 anos. Eu tenho um caso da iracema que faz boa parte das mandalas que tem na minha casa. Aqui vocês estão vendo uma mandala, não dá para ver bem o que ela está desenhada, tá? Ela tem todas as fases da lua aqui e ela representa o ciclo menstrual que vem de presente da iracema. Essa dourada que está aqui não é da iracema, mas tem uma outra aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Não, essa foi da Cláudia. A verde. Essa também foi da iracema. A história da iracema é muito bacana. Eu tenho depoimentos dela, inclusive, porque ela me procurou em 2018 com uma suspeita de menopausa precoce e veio para o workshop e começou a fazer a metodologia de ginecologia emocional e eu acompanhei muito de perto o caso dela, como acompanho de todas, porque eu sabia que estava em tempo dela voltar a menstruar, né? A menopausa, ela só é decretada mesmo após 12 meses em que você ficou sem menstruação, tá? Antes disso, todos os sintomas difíceis que as mulheres descrevem vão acontecer no climatério, que é a fase que antecede a menopausa. É quando os hormônios começam a mudar, o ciclo fica irregular e podem acontecer alguns sintomas, tá? Então, como a iracema fazia uns 6 meses que ela estava sem menstruar, eu sabia que tinha como voltar com essa menstruação, contanto que ela soubesse aplicar a metodologia e fizesse esse trabalho de olhar para o que esses ovários estavam falando sobre a vida dela, né? E o que aconteceu foi que ela voltou a menstruar. Ela menstruou por mais uns 3 ou 4 anos e depois ela entrou na menopausa mesmo por conta da idade e estava validada e hoje ela já vive na menopausa quer ver? Há um tempinho, né? Porque se ela me procurou em 2018 menstruou mais 3 anos é recente que ela está na menopausa e eu tenho contato com ela. Então, se você está num momento desse, a sua menstruação não está vindo mais, parou, né? Ninguém sabe explicar porquê ou você está tentando engravidar e não ovula, não está ovulando, aí você está sem ciclo, né? Porque a gente só tem ciclo menstrual se a gente ovula. Então, se você não sabe a causa aparente disso, o médico não sabe, esse ponto de atenção que eu estou falando sobre o significado dos ovários é extremamente importante que você observe na sua vida. Por quê? A partir do momento em que a gente tem consciência que os ovários estão falando sobre a nossa alegria de viver, a nossa capacidade de criar, os nossos dons e talentos que estão tolidos, bloqueados aqui e me fazendo infeliz, o que eu vou fazer? Eu vou começar a tomar atitudes para mudar isso na minha vida. Afinal de contas, independente da menopausa, do climatério, de qualquer diagnóstico que você tenha, a tua vida não está boa. Então, todos os problemas de ovários nos conduzem a olhar para isso. Agora, vamos lembrar que essas informações que eu estou dando são informações generalizadas com base em estudos de caso. Então, num grupo de mulheres que desenvolve uma mesma irregularidade ginecológica, é observado padrões de comportamento parecidos. Então, se eu já tive sistema rágico, tive sistema rágico no ovário e que tem tudo a ver com isso que eu estou explicando. Tudo a ver com isso que eu estou explicando. E isso não faz muito tempo. Então, se eu, Karime, tenho um cisto no ovário e a Jéssica, que acabou de chegar aqui, também tem. E a Eusônia Bessa também tem. Se nós três conversarmos, nós vamos encontrar características parecidas nos nossos comportamentos. A gente vai começar a conversar sobre a vida e a gente vai ver pontos de interseção que se cruzam. No entanto, as situações que eu tenho que mudar na minha vida e onde esse comportamento começou é individual da Karine. Assim como individual da Sônia, assim como individual da Jéssica. É aí que entra o meu trabalho. O meu trabalho é oferecer o percurso de autoconhecimento que a Karine, a Jéssica e a Sônia Bessa vão fazer. E a partir da aplicação disso no seu dia a dia, mudando alguns hábitos que fazem parte da metodologia, incluindo algumas práticas, aprendendo a fazer o diário do ciclo, nós começamos a usar o nosso ciclo como oráculo. Ao longo de 90 dias, fazendo o que eu ensino dentro da metodologia direitinho, todos os dias, a Jéssica, a Sônia e a Karine vão saber as respostas individuais de questões que estão somatizadas no corpo. Como isso acontece? Isso é um desenvolvimento de percepção do corpo e da psique feminina. E isso é mais velho que Jesus Cristo. É de muito antes de Cristo. Por isso que, na Idade Média, muitas mulheres foram queimadas como bruxas. Não é porque elas faziam magia. O que eles chamavam de magia nada mais era do que mulheres que detinham totalmente o seu autoconhecimento cíclico, essa percepção que eu ensino, só que eu ensino de uma maneira mais moderna, incluindo questões que a mulher moderna vive hoje e doenças que não existiam na Idade Média, claro. Então, a partir disso, a mulher desenvolve essa percepção. Ela entra em conexão com o que eu chamo de centro energético terino. Porque esse centro energético, ele é responsável pelas nossas características femininas e principalmente pela nossa intuição. Então, esse trabalho não é um trabalho racional. Ah, tenho problemas no ovário? É isso, eu tô dando nortes, eu tô dando caminhos e tô trazendo informações generalizadas dentro de um grupo de mulheres que desenvolvem uma mesma patologia. Entendem? Por isso que quando vocês vêm aqui e falam assim pra mim, tô com endometriose, qual é a raiz emocional? Eu vou falar, eu não sei. Porque a raiz emocional da sua endometriose é só você que vai saber. Eu, Karime, não tenho como fazer por ninguém. Eu, Karime, tenho um limite. Mesmo quando eu vou atender uma paciente, eu tenho uma limitação. Só a paciente sabe o que ela viveu, o que ela sofreu, os abusos que ela passou, a relação do pai com a mãe. E mais, só essa paciente, aplicando essa metodologia, vai ter essas percepções acerca de si que é coisa que eu nunca vou ter por ninguém. Esse trabalho que eu faço é um trabalho de libertação. Vocês não dependem de alguém pra ficar respondendo as coisas do corpo de vocês. Vocês vão usar a ciência e a medicina, os médicos, pra diagnóstico, pra exames, pro tratamento alopático, quando eu precisar, cirúrgico. Ela tá aí pra ajudar. O que eu tô fazendo aqui, e eu peno pra explicar isso pra todo mundo, é, eu estou dando um caminho de autonomia que funciona, testado e aprovado, que existe desde antes de Cristo. A ginecologia emocional virou ginecologia emocional, uma marca em 2017. No entanto, eu trabalho com ela desde 2012, como pesquisadora. Então, isso aqui que a gente faz, é o caminho da medicina integrativa. porque quando eu entendo o que o meu sistema ginecológico tá falando pra mim, sobre mim, sobre a minha vida, eu sei como, terapeuticamente, quais técnicas que eu tenho que curar na minha história. E eu cuido do meu emocional, da minha vida, dos registros de dor, com o meu feminino, que o meu corpo tá somatizando. E junto com isso, eu vejo o tratamento que eu posso fazer. E qual é a vantagem disso? Eu não fico mais igual barata tonta com um problema que nunca se resolve. Que cada vez que eu paro com a pílula me traz mais problemas. Eu não gasto dinheiro, eu não perco energia, eu não perco tempo. Mas, se todas as mulheres aprendessem a fazer isso, nós derrubaríamos metade do número de mulheres que tá no SUS, na fila hoje, pra ser atendida. Olha só. Tá? Então, quando eu passo pra vocês as características da psicossomática ovariana aqui, que a gente tá falando sobre menopausa precoce hoje, eu tô passando pontos de atenção pra quem tá se identificando com questões ovarianas. Agora, se você tem um cício no ovário, uma menopausa precoce, um teratoma, uma anovulação, qualquer problema de ovário, pra você saber qual é o recado dos seus ovarios sobre a sua história, além de tudo isso que eu tô passando genericamente aqui, é só você aprendendo a fazer isso, esse desenvolvimento cíclico, tá? Onde vocês aprendem isso? Vocês podem começar pelo curso de iniciação, que tá baratinho, nesse mês, R$197,00, a jornada da reconexão feminina. Já vai dar um start na cabeça e no autoconhecimento de vocês. Querem conhecer esse curso, aproveitar esse segundo lote de vagas que a gente já vai encerrar ele também. É só escrever jornada aqui nos comentários. Só que, de repente, você tá me ouvindo e falar assim, meu, eu quero saber tudo o que a Karine tá falando. Você não vai vir pra jornada, você vai pular a introdução. Ela é desnecessária se você resolve que você quer vir pro workshop online de ginecologia emocional, que é onde tá o método completo. não adianta ter dinheiro pra pagar. Não adianta querer fazer o curso. Você tem que ter disponibilidade e vir fazer esse curso sabendo que o resultado dele depende de você estar disponível em olhar pra situações da sua história. Em aplicar certas coisas práticas do seu dia a dia. Mas você tem que tá disponível. Se não houver essa vontade, essa disponibilidade, não venha. Porque aí você vai jogar dinheiro fora. eu não quero que você pague e não tenha o divisor de águas que eu ofereço. Isso pra mim não vale nada. Ah, mas pagou é o dinheiro. Não interessa. Sabe por quê? Porque eu faço daqui a 10 anos. Então assim, eu preciso de mulheres que tenham essa disponibilidade de se curarem. E quando a gente fala de cura, mulheres, a gente tá falando de olhar pra dores que muitas vezes a gente foge a vida inteira. Mas que uma hora o corpo vai gritar. Porque a dor da vida de uma pessoa começa já no campo emocional, atinge o espiritual, chega no energético. E se a gente não vai procurar ajuda terapêutica, vira uma doença no corpo pra empurrar o ser humano a olhar o que ele tem que resolver nessa vida. Nossa, fiz uma palestra agora, hein, gente? Vocês entendem o cerne do trabalho? Vocês entendem por que que quando eu faço tira dúvidas de sexta-feira meio-dia e meia, toda sexta-feira eu faço perguntas e respostas ao vivo. Vem um monte de gente. Ah, estou com uma dor do lado direito da pélvula. O que pode ser? Não sei. Esse tipo de pergunta eu não tenho respondido mais. Porque eu não sei. Como é que você vai saber o que é? Pode ser milhões de coisas. Vocês acham que eu vou encher a cabeça de vocês de minhoca e ficar falando tudo que pode ser de minhoca? Então, eu vou falar vá ao médico seja examinada use o que a tecnologia a ciência tem de melhor pra nos oferecer tenha o diagnóstico em mãos porque essa dor aí pode ser milhões de coisas. Ah, então está doendo do lado direito porque eu estou com uma inflamação na trompa. Aí você vai vir pra ginecologia emocional vai vir pro workshop online se você está disponível que é o curso top e vai resolver essa questão da sua vida. Tá? O workshop online vocês conhecem digitando ciclos nos comentários. As vagas dele estão com 70% de desconto agora. Tá? Pra vocês conhecerem. Então, pra quem não conhece nada não sabe nada quer vir pra jornada aproveita que tá 197 reais dá pra dividir em 10 vezes é um curso de iniciação que já vai te dar uma guinada pra você entender tudo isso que eu explico. E uma acalmada no seu coração no seu feminino. Aí você vai escrever jornada. Mas se você se identifica com alguém que está disponível pra resolver o problema aí você vai pular essa tapa você não vai precisar dela. Porque durante os últimos nove anos eu não tinha jornada eu tinha só workshop. e as seis mulheres que já fizeram seis mil mulheres que já fizeram esse curso fizeram workshop direto. Você vai vir pro workshop que é o Bambambam o top e vai digitar ciclos aqui nos comentários. Se você é uma mulher que está com menopausa precoce mas não fez 12 meses ainda que você deixou de menstruar então você ainda não está com a menopausa decretada. E eu vejo que existe salvação ainda. pra você vai ser workshop. Por quê? Porque o corpo já parou de trabalhar aí. Você precisa de um um gás de entender melhor sobre isso resolver isso com mais urgência do que uma pessoa que está chegando aqui e quer começar a entender tudo. Você já está com uma irregularidade aí. Você vai vir pro workshop pra trabalhar a risa emocional conhecer os seus ciclos fazer as partes do seu feminino e masculino tem bastante coisa. Lembrando que todos os meus cursos online eles são gravados porque aqui a gente respeita o tempo de cada mulher. Então os módulos ficam ali disponíveis são liberados um por semana ou conforme você for assistindo e você assiste no seu tempo. Você não tem o dever de estar com o horário marcado determinado dia porque eu vou estar ali ao vivo. Eu já fiz isso e não funciona. Não funciona nem pra mim nem pra vocês. se você está no interior do estado de São Paulo ou São Paulo capital você pode aproveitar que em novembro eu estou em São José do Rio Preto no evento presencial Somos Lua que é um workshop de autoconhecimento cíclico onde você vai sentir na prática as influências das quatro luas e perceber as quatro mulheres que você é a cada semana do seu ciclo. Então esse evento eu tenho divulgado nos stories porém pra quem está em São José do Rio Preto interior de São Paulo e quiser mais informações pode me mandar uma mensagem que eu tenho divulgado bastante. Gente tem mil e uma possibilidades a gente só não pode continuar terceirizando tudo sobre a nossa vida o nosso corpo pros outros porque a principal interessada em resolver a nossa história tem que ser a gente o outro não vai resolver pra gente. Eu vejo um monte de gente querendo marcar atendimento comigo por quê? Porque quer que eu falhe a raiz emocional do problema dela se você chegou aqui agora eu vou deixar o replay desse reels o replay desse bate-papo nos reels depois, tá? Mas o que eu tô dizendo é eu tenho um limite eu posso ajudar essa mulher que tá exausta de bater de porta de médico em médico que não arruma tratamento que tá perdendo dinheiro energia e tempo a olhar pro caminho certo mas eu vou fazer atendimento eu vou colaborar eu vou ver um tratamento natural que eu posso associar no entanto o que vai acontecer? Em algum momento essa mulher vai precisar aprender esse método não vai dar pra ela ficar mais sem eu gostaria de ser financiada por alguém muito rico que gostaria de fazer um trabalho financiado é voluntário sabe por quê? O que eu ia fazer? eu não ia mais cobrar os cursos mas eu não ia dar de graça pra qualquer uma iam todas ter que passar por uma triagem online pra eu saber se vocês iam honrar o que vocês estavam ganhando porque mesmo pagando tem mulher que não honra por isso que eu digo que o bloqueio pra gente fazer qualquer coisa qualquer curso qualquer formação qualquer especialização por mais cara que pareça não é a falta do dinheiro e eu falei de escassez ontem bate papo ao vivo foi ontem sobre mulheres finanças e prosperidade vocês podem ver o replay não é a falta do dinheiro é a falta de conexão consigo e de mandar essa energia de realização não, eu preciso disso isso vai acontecer isso vai materializar eu tô falando de uma maneira racional parece simples mas não é é todo um trabalho interno mas não é o dinheiro porque muitas vezes na vida tem algo que a gente sabe que é pra gente a gente quer e aquilo vai ajudar muito no nosso desenvolvimento e aí alguma coisa surpreendente acontece e a coisa se torna nossa eu não preciso estar com dinheiro no banco pra conseguir sei lá fazer qualquer coisa aí que me custe que seja 200 mil reais eu preciso estar trabalhada internamente pra que de alguma forma eu consiga ter acesso àquilo independente de até os 200 mil reais prosperar não tem a ver com acumular riqueza com quanto eu tenho no banco quanto eu tenho dinheiro quanto eu tenho de bens prosperar significa fluir pela vida sendo levada com a energia financeira tem gente tem gente que não tem nada no bolso e faz mochilão como é que as pessoas fazem? vocês já pararam pra pensar isso? mochilão na Europa mochilão na Ásia e não tem um puto no bolso porque essa pessoa encontrou uma outra maneira de viver onde ela entendeu o que é prosperidade que não tem a ver com acumular eu tô tendo toda essa conversa no meio de um tema de menopausa precoce que parece que não tem nada a ver mas quem tá desde aqui o começo aliás quem me acompanha sabe que eu tenho um raciocínio muito rápido eu misturo diversos assuntos no entanto modéstia à parte eu consigo ser didática porque eu tenho os feedbacks as vezes eu tô falando que não entendem nada mas eu tô falando isso pra dizer pra vocês que eu não quero que ninguém venha pro curso só porque tem dinheiro eu quero que tenha disponibilidade de se curar porque é essa mulher que vai sair desse curso transformada e que vai falar pra todas as amigas dela que elas tem que vir conhecer a Karine e fazer o curso da Karine e essa mulher realizada ela se torna um ponto de luz no meio de outras pra colaborar com o mesmo desenvolvimento pra outras seja através do próprio trabalho dela com mulheres seja através da experiência dela como mulher no que ela aprendeu comigo seja através da cura que foi iniciada através desse trabalho gente falei bastante hoje tô inspirada tô no meu período fértil falei sobre menopausa precoce falei sobre ovários qualquer pessoa que está chegando aqui agora e não viu eu vou deixar disponível o replay agora nos reels e serve pra qualquer questão ligada ao ovário porque vai dar um clique com tudo que eu expliquei aqui tá e amanhã eu tô aqui de volta meio dia e meio horário de Brasília pra gente conversar sobre mais um tema do nosso universo tá a Rose só tá fazendo uma pergunta que é importante diagnóstico de menopausa precoce é possível engravidar naturalmente com menopausa precoce não porque se a menopausa foi decretada os ovários não trabalham naturalmente não conseguem engravidar tá gente beijo no coração espero vocês amanhã meio dia e meia obrigada pela companhia e seguimos juntas tchau tchau tchau